Fala aí galerinha do YouTube, aqui é Rápidos Games com um novo vídeo aula sobre coisas do Minecraft. Enfim, o que temos aqui hoje é a porta automática, ela é muito útil, você pode ficar por cima ela abre e ela fecha. RACIOCÍNIO RACIONAL RACIOCÍNIO RACIONAL RACIOCÍNIO RACIONAL RACIOCÍNIO RACIONAL RACIOCÍNIO RACIONAL Pronto, agora você vai precisando aqui, colocar aqui, 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 aqui e aqui, e aqui também. Coloca aqui, 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 aqui. Agora você pega headstone, colocar aqui, 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 e aqui, e vamos testar agora. Eu não tenho certeza que vai ter funcionado. Não, tem alguma coisinha errada. Eu tenho que fazer isso. Pronto. Você quer que abre também pro lado de fora, que você faz. Vou gravar aqui. Você puxa. Coloca o placa. Coloca aqui a placa de pressão. Abre e fecha. Essa aqui é porta automática. Agora eu vou modelar ela e já volto. Então, pessoal. Isso aqui é a porta automática. Olha. Olha como que ela funciona. Abre e fecha. Isso aqui é bom pra fazer construções complexas. Então, pessoal. Quem achou interessante o vídeo aula, deixa um like aqui no canal. Quem não gostou. Fala pra quem não gostou aqui. E... Medicina no Norgute. Fui. Tchau, 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 tchau.